Simbora. EP 6. Agora vai revelar oficialmente a gravação. A transformação dele. Nossa, parece um filme de terror. Ele não viu? Ele está aberto. Uou! Agora você tem que me prometer que não vai falar nada sobre o que aconteceu. Eu prometo não contar nada sobre o que aconteceu se você me contar o que foi aquilo que aconteceu. É meio complicado. Por que não começa com... Por que o Derek estava lá? Ou pra onde o Jackson foi? Ou o que a Erika tem? O que foi? Quer um tempo pra inventar uma desculpa? Parte do motivo de eu estar pedindo isso é porque eu e o Scott não podemos nos ver, tá? Então, por favor, mantém tudo em segredo, tá? Eu não vou falar nada sobre você e o seu namorado. Isso não significa nada pra mim. Aí é. Ele não é só meu namorado, você sabe. Me deixa aí. Só um minuto, por favor. Tenta lembrar. Lembrar o quê? Lembrar a sensação. Todas aquelas vezes na escola, quando você o vê no corredor e não consegue respirar até estar com ele. Ou daquelas vezes na aula, quando não para de olhar o relógio, porque sabem que ele está lá fora te esperando. Lembra essa sensação? Não. Não. Tudo raso. Não. O que faremos agora? Bala de prata não pega, né? Funciona? Não. O Dereck. Dereck. Quer ver que alguém vai salvar ele? Ah, eu vou. Da menina. Era o véio. Oxe. O que esse véio tava fazendo aí, véio? Será que era esse véio que tocou assim na mão dele? Você tá, né? Oxe, que loucura. O que esse véio tá fazendo aí? Vai querer? Não. Você quer? Não. 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 É. Com as únicas garras e presas. Ótimo, agora faz todo sentido. O que foi, Scott? Qual é? Eu peso 65kg de pele válida e ossos frágeis, sarcástica, a minha única defesa. Não esquece que é o Jackson. Eu sei, eu sei. Tá, mas ele sabe disso? Será que alguém viu ele na sua casa? Acho que não. Ele passou pelo teste do Derek. Tá, mas esse é o lance. Como ele passou no teste? E eu não sei. Tá, talvez seja o seguinte. Olha só, o Derek disse que uma cobra não é afetada pelo próprio veneno, não é isso? Quando o Kanima não é o Kanima, quando é o Jackson. Hã? É... Aí, cara. Dupla personalidade. Viu aquilo? Acho que entendi o que ele quis dizer com essa parte. Porque naquela hora que ele deu o veneno, foi pro Jackson, não foi pro bicho. Que é dupla personalidade. É por isso que o Jackson paralisou. Entendi. O Jackson é uma coisa, o bicho é outra coisa, só que no mesmo corpo. O que? Como? Você sentiu o cheiro de alguma coisa? O que? Como? Você sentiu o cheiro de alguma coisa? O que? Carmani? Carmani? Ahn... É o Danny. É. Será que ele quer matar ele? Porque ele viu a filmagem? São amigos. Achar que ele viu. Quer dizer, ele é amigo do Jackson, né? Não do canino. Ah, o canino ele quer se divertir na baladinha, pô. O aniversário da Luana vai ser assim. Né? Eita, eita, eita. Tirando do Gogoboy. Tirando do Gogoboy. Todo mundo é home. Não vai ser assim, não. Canino? É canina, né? Canina. Bicho. Eu falei canino? Sem ele. Mas ainda dói muito. Canina! Eita! Dora a música. Só repara o disco. I... gostou. É, gostou, hein? Lá, ele! Ai, caramba Tá dançando com o Jackson ou não? Ah, não, tá lá em cima Ah, ele quer matar o Danny Só porque ele recuperou o vídeo Agora, essa daí é o mistério Ih, já era Ai, mano, não acredito que vai matar o cachorro Morreu já Sinto lhe dizer Prada 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 Perdeu isso aqui Ele é alguma coisa, hein Ai, meu Deus Do jeito que ele chegou É aquele cara do hospital, lembra? Música boa, velho Adoro dubstep Ai, não Eita Ninguém tá vendo esse bicho, não? Hahaha Eita Miséra Ixi Olha a trilha de corpos que o cara deixou Gostou da balada? Não Gostei da música Chefe O que a gente faz agora? E aí Chama a polícia Ou você tem uma desculpa convincente Pra estar no meu jardim à noite Eu escutei os latidos E eu moro na casa de trás Tá tudo bem ou eu tenho que correr? Bom Obrigada por trazê-la Tá tudo bem Essa voz aí ficou estranha nele Então é figurante Então as outras são assim Por que fez isso? Por que? Você recuou É, você avançou Talvez eu queira te beijar Talvez eu não queira isso Quer dizer Que talvez role Se quiser levar um soco na cara Eu posso Pegar sua mão Quantos anos você tem? Nove? Ah Posso te dar Uma flor? Promete guardar Se amanhã eu perguntar E você disser que não guardou Vai me magoar Se eu não guardar Esse cara é psicopata Boa noite Valeu Dark O que aconteceu Já alguma coisa estranha hoje Além de você ficar paralisada Desculpe, temos que ir para o hospital Só mais uma pergunta Só uma Você tá bem? Aconteceu comigo E eu estou bem Sim Estou ótimo Não consegui nada com ele Tá bem, agora a gente tem que passar daqui Antes que um dos homens do meu pai me veja Sequestro Eita Gui 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 O Jack Flag Não é a verdade Foi legal da parte de vocês Acreditou? São mais amigos Nossa Pois é, né? Intuição Você sabe o que é? Eu não tenho suspeitas Se estiver certo Ele segue algumas regras Regras bem rígidas Precisamos esquecer do Derek Para colocar nessa coisa? Não necessariamente Hoje foi a primeira vez Que você viu ele Desde que a Kate morreu Não é? Felizmente E a outra única ligação com ele É Isaac Lane Tá pensando em que? Que se essa coisa incomodar o Derek E o bastante para ele sair da toca Talvez tenhamos uma oportunidade O que eu te ensinei Sobre a melhor maneira de eliminar uma ameaça É quando alguém faz isso por você Vamos usar o Jackson Para matar o Derek Vamos pensar num lugar Para deixar ele Até descobrir o que fazer Ou até convencê-lo De que ele é perigoso E se a gente matar ele? Não vamos matar ele Cara, que Fica bem Amarrou Prendeu A cara dele A cara dele Eita Do seu negócio Ah, não expressou Nenhuma reação Quando descobriu Que ele está matando gente Ficou de boa Eu te amo Jackson nunca diz Eu te amo Nunca Nunca disse em 11 anos Com quem foi que você disse Que ia estudar hoje? Com uma Lídia Vamos estudar para a prova De História Mundial História era uma das minhas prediletas Especialmente História Militar Já ouviu a frase Conheça teu inimigo? É de A Arte da Guerra De Sanzu Muito bem Sabe o que significa? Para vencer uma batalha É preciso aprender O máximo possível Sobre o inimigo Que bom Eu e seu pai Estamos com esse mesmo problema Nós temos um inimigo Sobre quem Nada sabemos Ele matou um dos nossos Entre outros Eu soube Soube que Jackson Whitmore Não veio à aula hoje Não veio? Os pais ligaram Assim como a polícia Você não sabe nada disso Tá vendo né? Ele amava História O primeiro instinto De um adolescente É proteger os amigos E eu acho Que a minha neta Sempre vai proteger os amigos Mesmo que tenha que mentir Então eu tenho Mais uma pergunta E dessa vez Com uma vantagem Eu não vou te machucar Só quero sentir Sua pulsação Esse aqui é um jogo Em que tem que falar a verdade Sabe alguma coisa Sobre o sumiço Do Jackson? Não Ele está com problemas? Eu não sei Não sei E isso tem a ver com o Scott? Não Eu Eu não sei A pulsação Subiu Por que está me assustando? Ah, me desculpe Minha querida Eu com certeza Agora exagerei Em muito Não foi correto Usar uma tática dessas Me desculpe Volte para a aula O véio é especialista Câmera na sala de aula Nos corredores Ah, é nas salas mesmo E nos corredores Em tudo, véi Segurança máxima Colocou agora Ou já tinha? Colocou agora Será que aí também tem? Tem, tem A mãe dela Conheci pela voz Eita Será que alguém Pode me dizer Qual é a aula de hoje? Você é uma call? Pode me ajudar? Há, é Que Não 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 Na noite do jogo da semifinal, o que você fez depois? Eu fui pra casa Tem certeza disso? Tenho, seu idiota, o que mais eu faria? Você atacou a mim e ao Derek e nos cercou na piscina E também matou um mecânico Bem na minha frente, na verdade, foi lindo E um caçador dos ar, gente Ah, e ontem à noite tentou matar o Derek Por que eu mataria meu melhor amigo? Pois é, é isso que o Scott tá tentando descobrir agora Bom, o que ele tem que descobrir é como vocês vão pagar um advogado Quando eu processo a vocês, até serem presos Tá, então me explica Na primeira lua cheia, o que aconteceu? Nada Não aconteceu nada Alisson Pro esquisito Eu posso ser forte e ir ao baile? É claro Mas com outra pessoa Agora lembre-se Se você se mantiver forte Nós não teremos que matar um adolescente Oxe, o brinco dela parece um microfone Caraca, mano Ele quer matar o cara Rastreou Todas as viaturas disponíveis Avançam para a reserva de Beacon Hills Conforme o instruído Prossigam com cautela Até a chegada do xerife de Lennox Repetindo Prossigam com cautela Vizinho Pra onde vamos? Pra bem longe disso aqui Jackson Certeza de que tá tudo bem entre você e o Jackson? Certeza, tá tudo bem E o pescoço E o pescoço? Onde um é meio irritado E dez é querendo matar você Violentamente O Jackson quase sempre está no quatro Mas estamos bem Na verdade estou até fazendo um favor pra ele Que favor? Recuperando um vídeo pra ele Coloquei no tablet O que está no porta-modos do calo Que deve estar na boate O que tinha no vídeo? Eu não posso dizer E se eu disser que é uma questão de vida o bote? Eu não posso dizer Ele viu então Ele sabe E se eu conseguir a sua identidade falsa? Hum, um acordo Ainda que eu ache admirável você estar aqui pelo seu amigo Eu preciso ser a mãe durona agora Apesar de não ser boa nisso Bem agora? É, bem agora O diretor ligou Você tá mal em duas matérias É, eu sei É por isso que eu vou estudar com o Style Você sabia que se for mal em alguma das provas Vai repetir de ano? Ele disse isso? Disse Todos os seus amigos estão pelo último ano Enquanto você fica no segundo Você tá entendendo, Scott? Não pode repetir Eu sei Ok Complicou É pessoal Não é normal Jungle Jungle? Juice Carrão? Toyota? Já pegaram Tá aberto Já pegaram Tá aberto Ih, já roubou Se o Jackson não se lembra de ser o Kagima Não vai se lembrar de ter roubado o tablet do dele Por que ele roubaria se ele nem sabe o que tem? E se outra pessoa o levou? Então outra pessoa sabe o que ele é Quer dizer que alguém pode estar protegendo ele A Lídia Lídia Tá com cara de Lídia Não, ela já falou Já foi falado Já Ah não Ela falou que não foi ela Se isso for verdade Não, não pode ser Ele tentou matar todos nós, lembra? Eu não sei contar vocês Mas eu não matei ninguém recentemente E eu acho que ele não tentou matar a gente Lembra? Lá no Isaac Ele só tentou passar pela gente Não foi? Isso mesmo Ele só fugiu E não matou você na garagem Tá, mas ele tentou matar o Derek E eu na piscina Tentou? Poderia ser Tava esperando a gente sair E se ele quisesse que ficasse lá? Por que me sinto tão violada de repente? Tem alguma coisa acontecendo E não sabemos o que? Não sabemos nada Do que aconteceu com o Jackson Ou porque alguém está protegendo ele Conheça teu inimigo Só Uma coisa que meu avô disse Já sei Matamos o Jackson Tudo resolvido Matamos o Jackson Ele arriscou a vida por nós Contra o Peter Você lembra? É, mas o que nós sabemos Que o Derek mordeu ele Engraçado como ele conseguiu exatamente O que queriam supostamente arriscar a vida por nós, né? O que não significa que ele deve morrer Ele sempre é o problema Ele não sabe o que está fazendo E daí Daí que eu Eu também não sabia Está ouvindo tudo Ele vai ter maior admiração pelo Scott É Ele está ouvindo tudo isso E vai ter raiva do Style Que agora está querendo que ele morra Transformando Eita poxa O que é isso? O Style foi falar com a Lydia Ela Ainda não o perdoou Por ter permitido falar com ela E largá-la no carro Não é muito fácil explicar Como o seu pai sabia onde estar ontem? Porque ele estava no meu Ele e o Gerard Eles têm contatos Pessoas que monitoram todas as câmeras da cidade Bancos, avenidas Viu as que colocaram na escola? Colocaram Não tinha Sim Você não viu colocando? Você achou que eu contei? Não Não sei Eu só Não sei Eu estou do seu lado, Scott Dá medo, né? Dela ser a traíra também Porque eu não conto Dá para confiar em ninguém Mas não dá para confiar em ninguém Às vezes Não se o teu avô estiver aí no peito do... Vai chegar alguém Corolla É Corolla? Eita Ele vai sair Pandora? Aí não vão escutar o cara se transformando Eu não Quando eu acordo Você nunca está Isso é só porque eu não quero acordar com você Eu preferi acordar com você Você vai Só temos mais... Dois anos de colégio O que já é difícil Para pessoas normais encararem O que acharia se eu pudesse ser normal? Eu tenho pensado nisso Desde que fomos ao hospital A Lidia foi mordida por um alfa, né? O Peter disse aos Tails que Se a mordida não te transforma, ela te mata Nada aconteceu com a Lidia Como assim? Peraí, ela é imune? Se ela for, então... Não significa que tem uma cura? Usar o sangue dela Para fazer cura Gostaria disso? Gostaria de qualquer coisa que me deixasse ficar com você Não só depois do colégio Bom, é melhor eu não entrar numa universidade muito boa Porque minhas notas Não só na universidade Estou falando sério Eu sei Eu sei Enquanto os dois estão na pegação monstra O cara está na transformação monstra Cadê o Tails? Ah, fui procurar a Lidia Ih... Lobão A trilha é da hora Ih... Atos Caraca Carro não pula, não? Sumiu Eu preciso contar pro meu pai Scott Ele vai matar alguém Ok, conta Conta tudo Tenho que contar pro meu também A culpa é minha Não é Mas precisamos contar Somos só adolescentes Não podemos lidar com isso Ah, tem razão Como seu pai vai acreditar nisso tudo? Eu não sei Vai acreditar em mim É, só mostrar Ai, menina doida Nossa, que susto você me deu É, eu tô aqui há uma hora te esperando Não posso sair agora, Lidia Eu não preciso de alguém pra sair Eu preciso conversar Eu entendo que é importante Mas se puder esperar Dá ouvido pra ela Ela vai revelar alguma coisa Ela sabe Olha Olha Quem falou que ela era super inteligente? Quem falou? O professor É Que ela era além da compreensão humana Que ia avançado Foi o Isaios? Ihhh Revelou Que eles sequestraram Vixi Fudioi Ferrou Nem certeza A senhora Morell Diz que a palavra significa amigo O Kanima procura uma amiga Ela errou Significa mestre 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 O que? É importante? Mestre O véio é mestre É o véio Puta que pariu Alguém não está protegido Alguém está controlando ele Alguém está controlando ele Alguém está controlando ele É o véio Que Da peste Mano Que revelação Plot